Mas eu sei que você, eu soube que você ia me dar o troco. Calma, eu ia chegar nessa parte, eu tava só esperando você dar uma brecha. A brecha é essa. Eu tenho uma surpresinha pra você, meu amor. A produção falou pra mim, ela fez uma brincadeira com você. Eu fiz. Eu falei, o que é, o pessoal não falou. Eu fiz, eu sou uma pessoa vingativa. Você é amargurado. Mas olha, você é uma pessoa amargurada, entendeu? Não é você, é Samara. Samara, Samara veio, entendeu? Botou o cabelo pra frente, foi que nem a mulher do Samara, do Samara, vendendo assim, ó. Nossa, o pessoal na rede social brinca muito com isso. É mesmo? Porque como eu tenho o cabelo preto assim, ó, e aí faz bota assim pra frente, aí vem aquela coisa lá, Samara. Então, baixou Samara em mim, e eu tive um papo com a sua mãe. Minha mãe de verdade ou minha mãe de mentira? De verdade, porque ali era mentira, né? É, aquela não é a mãe dela, a gente pegou uma atriz. Claro, que não é a minha mãe, é uma atriz linda, maravilhosa, mas minha mãe é linda e maravilhosa também. Também. Mas você falou com a minha mãe? Falei com a sua mãe. Falou o que você? Eu tive um, que você não morreu, meu bem. Mas, mas ela tá aqui? Cadê? Por favor. Mãe de papo com chá. Ah, ela tá ali na mãe, Isabela. Música pra Isabela, que é isso? Vamos? Palma, palma. Bota a música, Cambo. Surpresa! Sempre aí. Já tô íntima, nossa mãe. Você que veio, o Paulo, o Paulo veio limpar, puxando o saco, olha lá, é da mãe. Pra garantir o emprego. Obrigada, Paulo. Pretty Woman. Pretty Woman, puxando o saco de lá. Ela só queria deixar registrado o Pretty Woman, viu? Obrigada. Todo mundo puxando o saco da mãe. Achei que era pra ela. Não. Não, é pra ela. Olha, você sabe o paixão que eu tenho por você, senhorita. Já tá com o emprego até o final do ano que vem. Obrigada. Não precisa puxar o saco, não. Você falou o que com a minha mãe? É a minha mãe Isabela, que está aqui agora nesse momento. Boa noite. Que apareceu do nada. Por que que ela tá aqui? Por que que ela tá aqui, meu bem? Porque ela é a mais nova atriz da face da terra. Uma nova atriz em que sentido? Aprontamos, né? Aprontamos. A gente fez uma brincadeirinha, assim. Ela colocou os instintos artísticos pra fora. Afloraram todos. Afloraram todos. Foi daí que eu puxei? Foi. Você puxou a sua mãe. E vocês fizeram o quê? A gente já... A gente fez uma brincadeira, né? Eu quero ver. Então, produção, foca aqui em mim, por favor. Ih, foca. Foca nela. Corta, como é que é? Corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Olha lá, ali, olha lá. Aonde, aqui? Aí. Corta pra mim. Por favor, solta o vídeo. Oi, Pajão. Tudo bem? A senhora é a mãe do Fábio Pochá? Eu sou. Ai, graças a Deus. Eu queria te dizer que o seu filho não morreu. Ele tá vivo, tá lindo, tá corado. Ele tá apresentando um programa. Um talk show na televisão. Mas talk show tem mais de 10 vazando na televisão, gente. É, pois é. Mas, pois é, tá bem. Tá feliz. Eu nunca mais vi o meu filho. É que o programa passa depois da meia-noite. É, vai ser difícil assistir. Ele vai substituir o Jô, vai? O Jô? É, não. Não. Ele vai aparecer antes do Fala Que Eu Te Escuto. Ai, meu Deus. Esse menino não tinha um futuro tão brilhante? É, tinha. Mas pensa pro lado bom. Mas qual o lado bom? Ele não tem um programa de humor no multishow. Mas ele tem. Ah, ele tem? Tem. Ah, que bom. Ai, meus sentimentos. Vai ficar tudo bem, tá? O que importa é que ele é feliz. Gostou do vídeo? Então compartilha ele aí. Passa pra frente, porque tem muito mais aqui no canal do Porchat. Tem bastidores, tem os dias da gravação, tem esquete, tem de tudo. Fica ligado.